Para de ser folgadinha, tá? Levanta e vai lá arrumar a tua cama. Não posso, eu tô super ocupada. Fazendo. Ai, gente, só um minuto... Tá fazendo o quê, Jéssica? Ai, gente, eu tô seguindo aqui umas pessoas famosas pra ver se eles me seguem de volta. Ninguém me entende. Mas agora tá com essa obsessão com gente famosa, gente. Ô, mãe, isso é uma estratégia, entendeu? Porque a pessoa só é bombada na rede social se ela for seguida de volta por pessoas famosas. E se fosse por isso, já era pra eu estar bombando, meu amor. Por quê? É, porque eu tenho uma amiga famosa que me segue e ela fala pro famoso me seguir também. Como assim? Quem é essa? É uma amiga minha que me ama muito a minha amiga. É a Jojô. Opa, Jojô no caso aqui. Tô com a madre, não é não? Não, peraí, para tudo. Você estaria falando da minha quase-chará Jojô Todinho? Aham! É pela época que eu tô falando, é da Jojô Todinho. Ai, não mente, Terezinha. Desde quando você é amiga, você é Jojô Todinho. Não pira. Ah, meu amor. Ela tá me seguindo, ó. E tá curtindo até minhas fotos aqui, ó. Isso é injustiça, sabia? A rainha da música brasileira estaria te seguindo por quê? As rainhas, meu amor, se inspiram. As rainhas se amam. Ela até se inspirou em mim. Ah, isso é verdade. Ela falou isso publicamente. Sério? Tete, então manda uma DM pra ela e pede pra ela me seguir. Por favor, cara. Nunca te pedi nada. Desde quando? Primeiro eu nunca vi tu falar dela. Não. Eu sou fã dela, sim. Não, não, não. Não seja injusta com a Jéssica. Outro dia mesmo a Jéssica aqui tava aqui falando dela. Comentou, né? Assim, olha, ela voltou de Paris pior que nunca. Besta pra caramba. Isso foi o tato. Não foi nada disso, mãe. Você tá falando só um minutinho. Não foi nada disso. Deixa eu explicar. Entendeu? É... Você tá distorcendo as coisas, como muita gente na internet tá acostumando a fazer. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Não, você tá falando mal da minha amiga. Não, eu não tô falando mal da sua amiga. Inclusive é o seguinte, gente. Hoje em dia, falou bem, falou mal, o importante é falar da pessoa. Pra você, tanto faz como tanto fez. Você quer que o famoso te siga. Gente, olha só, minha filha, fica tranquila. Que você já tá seguindo tantos famosos, que daqui a pouco um deles vai te seguir também. Não é por aí, não, mãe. Eu já segui um monte. Ninguém me seguiu de volta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Multishow, ver se eles têm alguns contatos, assim, pra me dar, sei lá, pra ver se alguém me segue. Liga pra senhora ela. Deixa ela falar pro marido dela, que agora ela tá assim, ó, com o chefe. Ela tá com o chefe, velho. Olha, eu tô achando muito maneiro essa história aí com a Jojo, hein? Tá te seguindo. Incrível, hein, Tetê? Comadre, você quer conhecer ela? Ela disse que veio aqui me ver. Ah, então combina com ela. Só hoje não, né? Porque hoje você vai pro cinema e a gente tem um faxinão, né? É, eu tô aqui falando com ela. Ela tá aqui respondendo. Ela tá aqui falando, ó. Pera que eu tô perguntando. Tu vem quando? Pera que ela tá digitando. Aí eu perguntei quando tu vem. Ela tá digitando. Aí ela botou. Tô chegando. Cheguei! Maravilhoso, hein, viado? Ah, somos duas. Ficou gostosa pra caramba, hein, viado? E aí? Olha, é a primeira vez que nós não vê pessoalmente, né, não? É, meu amor, você tá linda. E você tá linda pra caramba, hein? É, muito prazer. Tudo bom? Me apresenta, né? Deixa eu apresentar. Essa aqui é Jô, Dona Jô. Essa aqui é Jô, Jô e Dona Jô. Vamos sentar. Vamos fofocar. Senta, linda. Ai, que delícia. E eu aqui acompanhei sua viagem toda a Paris. Olha que tu deu na cara de muita gente besta, hein? Ai, menina, nem me fala. É por isso que eu tô aqui hoje, ó. Fala pra mim. Cabeça cheia. Fala pra mim, Jô. Tu tá catrancando com o francês? Ah, quem me dera, meu amor. Não é isso, não. Você acredita que tem um povo aí falando que eu tô metida? Que subiu pra cabeça, olha. Tia! Tia! Mas quem falaria um absurdo desse? Não é absurdo, não. É verdade. Eu tô metida, sabe? Subiu, Paris subiu porque eu posso. Pode mesmo. Pode mesmo. Pode mesmo. Toddy, minha filha. Porque olha aqui. Caruan Heyman aos seus pés. Não é não? Isso não é mole. Olha aqui. Os estrangeiros, tudo aos seus pés também. Até Naomi Campbell te seguindo. Ah! Naomi, né? Naomi te seguiram. Minha noiva toda pra distribuir Toddy naquela França. Ui! Me sacudia o chocolate pra lá e pra cá. O Merci Merci. Olha, gente. Eu perdi minhas raízes. Mas como assim tu perdeu tua raízes? Cheguei aqui, parei no restaurante do aeroporto. Aí eu falei, ah, quero um França. Ui! É, falei um negócio embolado lá. Ih, tá falando enrolado com o Merci. Tá falando enrolado. O garçom me veio com croquete de frango. Eu quase passei mal. Não é isso. Eu queria um França aí.